Olá meus reis e rainhas, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão Hoje iremos falar um pouquinho sobre Demon's Souls barra Dark Souls Vamos falar de coisas aí que Dark Souls, entre aspas, copiou de Demon's Souls Até porque os dois ali são jogos dos mesmos criadores, né? Então, basicamente um pegou do outro ali de uma forma oficial Porém, podem ser considerados talvez como easter eggs, referências Mas o fato é que foi meio que o esculpido e escarrado de Demon's Souls para Dark Souls A gente sabe que Dark Souls é um sucessor espiritual de Demon's Souls Porém, Dark Souls trouxe muita coisa nova Seja estes flashes, um mapa melhor, mais interconectado As famosíssimas bonfares e o fato de você poder se tornar rola ou ter humanidades, etc Existem muitas coisas que foram de fato adicionadas Embora muita coisa do núcleo da franquia tenha se mantido Porém, muitas coisas aí foram reaproveitadas E hoje vamos falar aqui de onde tudo surgiu De muitas coisas que você gosta de Dark Souls E que provavelmente muitas delas já estavam lá em Demon's Souls O grande vovozão dessa maravilhosa franquia E lembrando, deixa aquele like para eu saber o feedback Porque tem bastante coisa e dependendo eu posso fazer uma parte 2 com mais coisas ainda Então, deixa aquele feedbackzão para ajudar nós com o like Eu sei mais ou menos se o vídeo está indo bem ou não E agora vambora Vamos começar com a mais clássica de todas Talvez uma das referências aí, barra cópias Mais lembradas, acredito eu, que veio de Demon's Souls Que é Storm Ruler Basicamente em Dark Souls 3, né Que inclusive, para mim, é o jogo que mais se aproximou de Demon's Souls Meio tento voltar às origens É Dark Souls 3, então vai ter bastante dele aqui Enfim, existe um chefe chamado Yorm, que é um gigante E basicamente, para você derrotar ele Você precisa pegar a Storm Ruler que está logo ali no assento dele Então, você precisa entrar na luta do chefe Passar por esse chefe E ir ali atrás e pegar aquela arma E no meio da luta, você tentar equipar ela para poder destruir ele Muito provavelmente você morre a primeira vez E quando você estiver voltado na bonfada e você equipa a espadinha Você vai lá para a luta Mas, o fato é que essa é a fórmula de lutar contra ele E aí, né, você junta o vento E ela faz tipo um corte no ar Muito maneira É uma das espadas mais diferentonas e legais do jogo Embora ela seja bem mais útil apenas nesse chefe E, entretanto, ela veio de Demon's Souls totalmente Com o mesmo nome, chamada de Storm Ruler também Porém, para destruir o rei das tempestades Os Storm Kings Que são aqueles bichos que ficam voando no céu O que, de certa forma, faz um pouco mais sentido Do que destruir um gigante cá entre nós Mas, é uma espada muito interessante E funciona da mesma forma Você entra no mapa Você vai até a área ali Onde ela está Você precisa pegar Equipar ela e tomar cuidado com aquela espécie de flecha Sei lá, aqueles bagulhos Aqueles pedaços de estalactite Que os bichos tacam em você em Demon's Souls Tentar equipar ela E aí sim atacar elas Atacando aqueles bichos que ficam lá em cima, velho Então, ela meio que faz um pouco mais sentido Para mim do que no Dark Souls Mas ela ainda é legal em Dark Souls Porém, aqui é algo que você não alcança Com tanta facilidade Essa espada meio que te ajuda a fazer isso Porém, referência total a esse jogo, né? A única coisa que muda mesmo nela É o design de uma para a outra Valley of the Fireman de Demon's Souls Basicamente o mapa Que iniciou a estrutura de mapas Mais odiados de toda a franquia E aqui a gente tem uma belíssima referência Uma belíssima inspiração Ou talvez até um pouquinho De copiation De Valley of the Fireman E óbvio, Blighttown Toda a estrutura da fase realmente se parece Primeiro que você começa a primeira parte da fase Naqueles bagulho que parecem um monte de andame Um monte de pedaços de madeira Construído um por cima do outro E logo depois que você vai avançando nesse cenário Que você desce É que você chega naquele pântano gigante ali Que também tem a mesma coisa ali em Blighttown, né? Você fica envenenado Você não consegue nem enrolar direito com o personagem Você tem um porreiro de bicho grotesco ali embaixo A única diferença é que Valley of the Fireman Remete muito a doença E no nível de história é isso, né? E Blighttown é simplesmente a merda Que aconteceu lá na criação da primeira chama E bem, esses mapas aí acabaram dando Uma sequência de mapas um pouco Pantanosos pra jogos como Dark Souls Como o próprio Faron Keep em Dark Souls 3 Ou até um pouquinho de Harvest Valley lá de Dark Souls 2 Então, embora esses mapas aí sejam meio que pântanos A estrutura dele relembra muito Tipo, Blighttown relembra muito a estrutura De Vial of the Fireman Agora, alguns NPCs aqui Que nós temos, né? Que inclusive são muito mega inspirados Em Demon's Souls A primeira São as próprias Fire Keepers, né? Principalmente do 2 e do 3 Onde se adicionou Fire Keepers Que você conversa com elas E aí elas te dão ali Elas falam sempre a mesma frasezinha ali Que você acaba decorando E aí elas te dão a opção de você upar o personagem Mesma estrutura que a gente tinha com a Made in Black No Demon's Souls Que ela também falava as frasezinhas dela lá E você upava o seu personagem No primeiro Dark Souls foi um pouquinho deixado de lado Você upava nas fogueiras mesmo E depois foi trazido de volta à tona Porém, no Dark Souls 3, como sempre Ele é o que mais se aproxima da Made in Black Primeiro, a gente tem uma Fire Keeper Que também tem olhos vendados Segundo, a gente tem uma Fire Keeper Que basicamente é imortal Assim como a Made in Black E algumas frases, incrivelmente, são muito Ctrl Z, Ctrl V uma da outra Elas falam muito igual I'm truly sorry But knowest thou not I cannot die I'm sorry I cannot die Not while the Nexus binds me Very well Then touch the darkness within me Then touch the demon inside me Soul of the mind And key to life's ether Soul of the lost Withdrawn from its vessel Let these souls Withdrawn from their vessels Manifestations of disparity E mais porém Todavia, temos mais alguns NPCs Maravilhosos Primeiro O clássico Patches Que todo mundo conhece Ele já virou meio que uma marca Da From Software Em que ele aparece em Dimonsol Chutando você E jogando pra uma armadilha Assim como ele aparece Novamente em Dark Souls 1 Te chutando Pra uma armadilha Assim como ele retorna Novamente em Dark Souls 3 Te trolando Levando pra baixo No meio de gigantes Também numa forma de armadilha Esse personagem aí Ele meio que virou Uma característica Da From Software E meio que um meme Ali junto E acabou sendo levado Pra vários jogos da franquia Porém nós temos Outra personagem aí Que é basicamente A mesma Só muda o nome A Yuria De Dimonsol Que é essa menina aí Uma bruxinha Que vende magias Pra vocês Inclusive alguma magia De fogo Ela tem uma roupa Um hobby bem de bruxa mesmo E a Carla Que inclusive Também são a mesma voz A mesma dubladora Faz as duas E a Carla Ela também É igualzinho No design É como se eles pegaram Remodelar apenas ali Pra trazer pra geração Pra End Mais atual do jogo E acabou Ctrl C Ctrl V De personagens É igualzinho Até algumas magias Que ela vende Relembra muito As magias Que a própria Yuria Vende Então são dois NPCs Aí tipo Idênticos Só que uma Tem o nome de um outro NPC no Dark Souls 3 Enquanto a Carla Tem seu nome próprio Outro Dois NPCs Que também São muito parecidos É o Eigan De Karen E a Irina O Eigan Ele usa Uma armadura bem pesada E usa Uma massa gigante E um escudo E ele tá sempre Protegendo a Irina Que é meio que Uma clercazinha Tá sempre sentadinha Cabisbaixa Ali de roupas brancas Inclusive Dependendo do rumo Da quest Que você tomar O Eigan Ele vai se virar Contra você E você vai ter que Lutar contra ele E bem Se você jogou Demon's Souls Obviamente Isso é muito Igual a uma chefe Do jogo Que é a Maiden Astra A Maiden Astra Inclusive na aparência Pelo menos no estilo Da roupa Ela é muito parecida Com a Irina E o seu próprio Defensor ali Que é basicamente Com quem você luta Você não luta Com a Irina É o Garl O Garl Villain E ele Simplesmente é como Se fosse uma versão Da luz ali Do Eigan Enquanto o Eigan Usa as armaduras Totalmente dark Ele é um pouco Mais light As cores Porém o estilo É muito parecido Seja a arma Que é um Marcisão gigante Um escudo E uma armadura Que também cobre Basicamente o corpo Todo Dando aquela impressão De uma armadura Mega pesada Então São duas Grandes referências De NPCs Porém de lados Um pouco opostos Eu poderia dizer Mas Se você for ver A semelhança É muito igual E temos E temos também Alguns trechos De cutscene Que também São muito parecidos Como Ali depois De derrotar O Idols Full In Demon's Souls Você é levado Para a próxima fase Do mapa Onde o sino Da igreja toca E você é surpreendido Por três belíssimas Gárgulas Que você já Fica com medo É pior que duas caras Numa moto Porque são três gárgulas E aqui As gárgulas pousam E duas pegam E te carregam Para cima do mapa Enquanto a outra Fica voando Tipo ao redor Tipo fazendo Sei lá Dando um rolê Junto com os amigos Gárgula E aí Simplesmente Você vai para o próximo mapa Bem Muito parecido Com Depois da luta Do Iron Golem No Dark Souls Onde você vai Para o Nolando Depois de tocar Os dois sinos E aí Aparece a mesma quantidade Só que as gárgulas Aqui são um pouco mais Sei lá Essas gárgulas São meio Parece aqueles gatos Sphinx É muito feio Essas gárgulas Do Dark Souls Onde duas também Pegam O personagem Leva E outra Fica ali Descoltazinha Levando Dando um rolezinho Com os amigos Então É até o mesmo padrão O mesmo número De gárgulas E praticamente O mesmo comportamento Delas Ambas as cutscenes E só para finalizarmos Nós temos A cutscene Do final ruim Do jogo Em Dark Souls Quando você faz O final ruim Um dos finais Que são meio ruins O pior de todos É aquele Que você simplesmente Ataca A Firekeeper Você pisa No rosto dela E você pega Ali a chama Olha que Desgrama Eu simplesmente odeio Esse final Porque eu adoro A Firekeeper Porque ela te ajudou O jogo inteiro Você vai pisar Na cara da mina Enfim Existe algo Da mesma forma Em Demon's Souls Simplesmente quando você Faz o final ruim Você vai pisar Na cara Ali da Maiden in Black Também no mesmo Sentimento De raivinha Que você tem Porque eu não gosto De pisar na cara dela Ela também é legal E aí Essas cutscenes São bem Uma referência Uma da outra É igualzinho Simplesmente o mesmo esquema E o mesmo tipo de final Desgracento Que a gente tem no jogo E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like E lembre-se Ajuda aí Pra gente poder saber Se vocês querem Se quiserem comentar também Outras referências Pro próximo vídeo Eu vou deixar tudo anotadinho É nóis Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo Um beijo no popô E fui E aí